Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? A prof também está muito bem. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de ciências, tá? Por isso já peguem lá a pochila principal de vocês e abram lá na página 246. Nessa aula a gente vai finalizar o quarto capítulo da disciplina e também vamos finalizar o assunto dos animais, tá? Então vem comigo para essa aula que está bem gostosa, tá? Vamos trabalhar da página 246 até a página 251. Se você não fez ainda a leitura dessas páginas, você pode pausar esse vídeo agora para fazer a leitura prévia de todas as páginas que a prof falou. Da 246, 247, 248, 249, 250 e 251. Porque assim você vai entender melhor a explicação do conteúdo, convidado? Vamos lá então para a página 246. O título do texto é o seguinte, Os animais dormem sempre à noite? Nessa aula você vai reconhecer os diferentes hábitos dos animais. Quando a noite chega, é comum se sentir cansada e com sono. A solução é dormir até o dia seguinte para então recomeçar a rotina. Mas nem todos os animais se comportam assim. Morcegos, corujas e mariposas são animais ativos à noite. De fato, cada grupo de animal tem espécies com hábitos noturnos. Eles caçam, alimentam-se e reproduzem-se na escuridão da noite. Os animais noturnos apresentam muitas adaptações interessantes para a vida no escuro. Uma delas é a sua cor. Bem menos chamativa do que os animais diurnos. Isso faz sentido, uma vez que não há luz suficiente para enxergar bem as cores. Muitos animais noturnos, porém, têm olhos grandes para aproveitar a luz ao máximo. Diurnos quer dizer dia, né? Os animais que vivem, que fazem as suas atividades no dia. E noturnos são os animais que fazem as suas atividades durante a noite. Ali naquela imagem da mariposa, a prof vai ler a legenda, tá? Diferentemente das borboletas, as mariposas costumam ser poucos coloridas. Elas não possuem muitas cores, porque elas são noturnas. Agora, a legenda do peixe. O jaguarissá tem olhos bem grandes, o que ajuda a encontrar alimento à noite. Vamos lá para a página 247 agora. Outra adaptação diz respeito aos órgãos dos sentidos. Em geral, os animais noturnos não dependem tanto da visão quanto os animais diurnos, como a maioria das aves e dos macacos. No escuro, é mais vantajoso ter o olfato apurado ou a audição mais desenvolvida. A audição dos morcegos, por exemplo, é muito interessante. O morcego emite um som que nós, humanos, não conseguimos ouvir. Esse som bate no obstáculo e volta na forma de eco para o animal. Assim, ele consegue saber a posição das coisas sem precisar enxergá-la. Então, assim, o morcego tem, sim, olhos, mas a visão dele não é muito desenvolvida, não é muito boa. Para ele saber o que está à sua frente, o que está ao seu redor, ele emite um som que nós, seres humanos, não conseguimos ouvir. Esse som bate naquele objeto e volta para ele como um eco. Aí ele sabe se está perto, se está longe, em que direção está. E é assim que ele se locomove e se localiza. Os morcegos têm visão pouco desenvolvida, mas isso não os impede de viver no escuro. As corujas têm boa visão, mas é a audição que as ajuda a capturar os animais na escuridão. Atividades. Assinale V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. Vamos lá? Todas as aves são animais com hábitos diurnos. Será que todas as aves são animais que vivem de dia, que fazem suas atividades só de dia? Não, essa é uma alternativa falsa. Pode colocar lá o F, porque ali temos uma coruja. A coruja é uma ave e ela é noturna, né? Então, não é todas que são diurnas. Próxima. Os morcegos não têm olhos porque são noturnos. Os morcegos não têm olhos? Falsa. Claro que os morcegos não têm olhos. Eles só não têm uma visão boa, mas olhos eles têm sim. E a última. É difícil encontrar uma mariposa que seja colorida. Verdadeira. As mariposas não têm muitas cores. Então, a sequência ficou assim. Falsa. Falsa. E verdadeira. Número 2. Qual é o animal da foto ao lado? Você acha que ele é diurno ou noturno? Explique. Então, ali do ladinho, na página 247, ali na número 2, tem uma imagem de um animal, de um inseto. Tá? A prof quer saber qual é o nome desse animal e se vocês acham que ele é noturno ou diurno, tá? Quem souber, quem quiser arriscar, participar da nossa aula, mande um áudio lá no Diário Escola agora para a prof saber se você sabe ou não que animal é esse, se ele vive de dia ou de noite, se ele dorme de dia ou se ele dorme de noite e por quê, tá? Mas eu quero a explicação com as suas palavras, tá? Esse é o momento de participação ativa da nossa aula. Corre lá, hein? Lá na página 248 e 249, agora, a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é sobre o medo que algumas pessoas, assim como eu, tem de alguns animais. Vamos ver? Por que temos medo de alguns animais? Quase todo mundo sente medo, receio ou nojo de algum animal. Pode ser uma serpente, uma aranha, um rato, um morcego, uma barata ou até mesmo um bicho que muitos achem fofinho, como um cachorro ou um gato. O que, então, nos faz ter medo de alguns animais e de outros não? A resposta não é muito simples. O medo de morcego, por exemplo, deve-se muito mais às histórias de vampiros, como a do Conde e Drácula, do que aos hábitos de vida desse animal. Apenas três espécies de morcego se alimentam do sangue de grandes animais, como aves, bois e cavalos. Todas as outras comem frutos, insetos ou peixes e raramente causam problemas aos seres humanos. Já as pessoas que sentem medo de aranha, escorpião e serpente costumam alegar que esses animais podem ser temidos por ser venenosos. Ali ao lado desse texto que aproveita a Bodiliana 248, tem uma obra de arte que é o Sonho da Razão Produz Monstros. Ela está retratando o medo que uma pessoa tem de morcegos. Olha só que legal, né? Isso é muito verdadeiro. E ali na cobra, a legenda é a cobra cipó não é venenosa para os seres humanos. Ele está falando que essa cobra não tem veneno. Muitas pessoas têm medo por causa da aparência, mas ela não é venenosa. Lá na página 249 agora. De fato, há espécies venenosas, como a aranha armadeira, o escorpião amarelo e as jararacas. Contudo, a maioria dos animais desses grupos não nos oferece risco. Além disso, existem soros disponíveis em caso de acidente. Nas cidades, os ratos, os pombos e as baratas costumam ser o grande terror das pessoas. Esses animais são considerados pragas urbanas e podem até nos causar doenças. Nesse caso, porém, o medo das pessoas está mais relacionado ao nojo, pelo fato de que esses animais vivem perto do lixo, do que é o risco que eles podem nos oferecer. Porque se for pensar bem, um pombo, um rato, uma barata, ele não pode fazer mal pra gente, mas ele pode transmitir doenças, né? Se ele passar por cima de algum alimento, as fezes, né? Pode ser que a gente fique doente por causa deles. Número 1. Você tem medo de algum animal? Qual animal e por quê? Olha aí, mais uma chance de você participar da nossa aula. Se você não participou lá daquele animalzinho da página anterior, tem a oportunidade de participar agora. Você tem medo de algum animal? Qual é esse animal que você tem medo e por quê? Você já teve alguma experiência negativa com ele ou você nunca nem viu? Conta pra gente se você tem medo e por quê. Número 2. O que o Batman e o Conde Drácula têm em comum e o que eles têm de diferente? Como vocês sabem, o Conde Drácula é uma lenda e o Batman é um super-herói criado aí, né? Por esses caras que criam aí os super-heróis, né? O Batman é um super-herói. Então, assim, o Batman é um super-herói, é um homem-morcego. E o Drácula, ele tem dentinhos de vampiro e suga o sangue das pessoas. Existem três espécies de morcego, como a gente acabou de ler no texto, que também sugam o sangue. Então, assim, o Batman é inspirado no morcego por viver à noite, por ter hábitos noturnos, né? Por salvá-lo às pessoas de noite. Além de seu traje ser muito parecido, o símbolo do morcego, a máscara e o Drácula por sugar o sangue, tá? São comparados a serem inspirados nesse mesmo animal, que são os morcegos, mas os dois têm muitas diferenças, né? Vamos agora lá pra página 250 e 251 pra finalizar o nosso vídeo. Lá na página 250, vocês vão encontrar uma imagem pra vocês fazerem a leitura não-verbal. Olha que bacana, faz muito tempo que a gente não faz leitura não-verbal, né? Então, agora vocês vão parar, vão prestar atenção, vão analisar, observar e refletir sobre essa imagem que vocês estão vendo ali na 250. Como vocês podem ver, é uma pessoa de lado, né? O perfil de uma pessoa representada com um monte de animais. São vários animais e essa obra é muito antiga. Sabe de que ano ela é? Lá de 1570. Meu Deus, faz quase 500 anos que essa obra foi feita. E sabe como que a professora sabe disso? Porque eu li a legenda, também faz parte da leitura não-verbal. Depois que vocês observaram com muita delicadeza, com carinho, com atenção essa imagem, a gente vai ver o que vocês observaram. Número 1. Que figuras surgem ao observarmos esse quadro? Se você for olhar a figura como um todo, pá, bate o olho, o que eu enxergo? É uma pessoa de lado, né? O perfil de uma pessoa. Agora, se você for analisar mais a fundo, você vai encontrar ali vários animais, né? Número 2. Que animais você consegue identificar? Ali, você pode até escrever do ladinho, onde tem aquele espaço branco, os animais que você conseguiu identificar. Assim, você pode contar quantos você sabe o nome já. Número 3. Em qual grupo esses animais podem ser classificados? Eles são animais mamíferos? São animais invertebrados? São animais ovíparos? Qual é o grupo que esses animais pertencem? E número 4. Essa obra retrata bem a diversidade de animais? Por quê? Bom, se ali tiver insetos, animais mamíferos, animais ovíparos, animais do frio, animal do calor, animal que voa, animal que anda, animal que arrasteja, com certeza vai estar retratando uma diversidade de animal. Agora, se tiver só um grupo de animal ali, não vai estar retratando muitos animais, né? Para isso, vocês vão precisar observar com calma e delicadeza essa imagem, tá? Vamos lá para 251 agora, que é o Amarrando as Pontas desse capítulo 4. Olha que bacana, o Amarrando as Pontas. Diz assim, ali vai retratar tudo que a gente estudou nesse quarto capítulo, tá? Qual foi o termo do nosso quarto capítulo? Os animais. E eles podem ser classificados em grupos que são definidos por características que devem indicar parentescos. Então, assim, o grupo dos animais é um só, mas ele pode ser dividido em diversos outros. O grupo dos mamíferos, o grupo dos vertebrados, o grupo dos invertebrados, o grupo dos animais aquáticos, o grupo dos animais terrestres, o grupo dos animais, o grupo dos insetos, né? O grupo dos moluscos, o grupo das bactérias também são animais, né? São divididos em grupos. E como que se divide em grupo? Pelas suas características. Por exemplo, os animais que voam, normalmente tem penas. Isso é uma característica. Os animais que são mamíferos, eles mamam, né? Tem uma mãe ali pra cuidar deles. Mamíferos. E eles são, ó, é... Eles indicam, eles são classificados não pela sua semelhança física também, mas não tanto, mas sim pelo seu grado parentesco. Assim como a pochila aquela vez, que a gente fez uma aula aí anterior, ela indicou que o golfinho é um parente nosso, o golfinho é um animal aquático, ele não fala, os hábitos dele são totalmente diferentes do nosso, mas a estrutura do osso, do esqueleto dele é muito parecida com a nossa, né? Isso, ele tem ali um parentesco conosco. Os animais são adaptados a viver em determinados ambientes, quando alterados, podem levar alguns animais à extinção. Então, cada animal tem o seu habitat. Se nós, seres humanos, fazemos alguma coisa pra destruir o habitat daquele animal, ele pode chegar à extinção. E também existem causas de extinção naturais, como furacões, erupções de vulcão, tsunami, queimadas, né? Queimada não é uma coisa natural, né? É uma coisa provocada pelo ser humano, mas ele pode sim provocar a extinção de muitos animais, né? Os animais podem ter hábito diurno ou noturno. Diurno é quem é ativo de dia, quem faz as suas atividades de dia. E noturno é quem faz as suas atividades à noite. Naquele quadro com isso aí, você vai ali colar aqueles adesivos que tem no material de apoio, falando se você foi organizado aí na sua casa, se você preparou um cantinho pra estudar, pra se concentrar nas aulas, nas atividades, se você tirou as suas dúvidas com o professor lá pelo Diário Escola, e se você colaborou com os colegas nas tarefas em grupos. Aqui, não precisa colocar, tá? Porque a gente não fez nada em grupo, tá? Mas é só aquelas duas mesmo. Pessoal, a nossa aula de ciências vai ficando por aqui. É só isso, como vocês viram, bem simples, não tem nada de segredo. A gente finalizou o assunto dos animais, finalizamos o quarto capítulo de ciências. Provavelmente, na nossa próxima aula, que seria sexta-feira, a profe daria uma aula de ciências, a profe vai aplicar outra disciplina que está em atraso, que é a disciplina de português, tá? Não é nada certo, mas provavelmente vai ser essa disciplina que eu irei aplicar no lugar. No lugar, tá bom, pessoal? Se tiver alguma dúvida, procura a profe, não deixe de me procurar. A profe espera pelo retorno das atividades e da participação da aula de hoje, tá? Tchauzinho!